Se você não voltar pra mim Eu não vou conseguir viver Não quero mais ficar assim Meu grande amor é você É, meu coração só quer você Eu já fiz de tudo pra esquecer Mas falou mais alto essa paixão Vem, vem me tirar da solidão Meu, eu sei que o erro foi só meu Vem, perdoa o que aconteceu Eu estou querendo te encontrar Não, não tem ninguém no teu lugar Se você não voltar pra mim Eu não vou conseguir viver Não quero mais ficar assim Meu grande amor é você Se você não voltar pra mim Eu não vou conseguir viver Não quero mais ficar assim Meu grande amor é você Eu, eu sei que o erro foi só meu Vem, perdoa o que aconteceu Eu, eu estou querendo te encontrar Não, não tem ninguém no teu lugar Se você não voltar pra mim Eu não vou conseguir viver Eu não vou conseguir viver Não quero mais ficar assim Meu grande amor é você Se você não voltar pra mim Eu não voltar pra mim Eu, eu sei que o erro foi só meu Eu, eu sei que o erro foi só meu Eu, eu sei que o erro foi só meu Eu, eu sei que o erro foi só meu Eu, eu sei que o erro foi só meu Eu, eu sei que o erro foi só meu Eu, eu sei que o erro foi só meu Fim de semana, tô te esperando Vamos sair, tomar um choco em algum lugar Depois vamos te amar A lua tá linda, se apronte logo Me dê um toque, meu amor, pro meu celular Que eu vou te buscar Dez horas enquanto eu chego aí Pode crer, eu vou te fazer feliz Essa noite só vai dar eu e você No cantinho, no quarto de um hotel Nos amamos com a lua de mel É tanto querer Madrugada dentro vou te beijar Fazer amor com você São as estrelas nos olhando lá do céu Estimulhando o prazer Madrugada dentro vou te beijar Fazer amor com você São as estrelas nos olhando lá do céu Estimulhando o prazer Madrugada dentro vou te beijar Eu amo você Madrugada dentro vou te beijar Te quero, menina Dez horas enquanto eu chego aí Pode crer, eu vou te fazer feliz Essa noite só vai dar eu e você No cantinho, no quarto de um hotel Nos amamos com a lua de mel É tanto querer Madrugada dentro vou te beijar Fazer amor com você São as estrelas nos olhando lá do céu São as estrelas nos olhando lá do céu Estimulhando o prazer Madrugada dentro vou te beijar Fazer amor com você São as estrelas nos olhando lá do céu Estimulhando o prazer Eu amo você Te quero, menina Eu amo você Te quero, menina Eu amo você A canção que eu estou cantando é pra ela Numa forma de mostrar o amor do meu jeito E assim eu vou falar pro mundo de uma vez por todas que amo você Coração está batendo forte em meu peito De repente você entrou na minha vida Quando dei por mim eu já estava apaixonado Eu adoro quando você liga, é gostoso ouvir a sua linda voz Mas gostoso é ter você aqui do meu lado Cada pedaço em você eu acho lindo demais Teu olhar me fala coisas tão belas O que eu sinto por você cada dia aumenta mais O amor está entre eu e ela Cada pedaço em você eu acho lindo demais Teu olhar me fala coisas tão belas O que eu sinto por você cada dia aumenta mais O amor está entre eu e ela De repente você entrou na minha vida Quando dei por mim eu já estava apaixonado Quando dei por mim eu já estava apaixonado Eu adoro quando você liga, é gostoso ouvir a sua linda voz Mais gostoso é ter você aqui do meu lado Cada pedaço em você cada dia aumenta mais O amor está entre eu e ela Cada pedaço em você cada dia aumenta mais Cada pedaço em você cada dia aumenta mais O que eu sinto por você cada dia aumenta mais O que eu sinto por você cada dia aumenta mais E nem dormir Só em pensar que fomos tão felizes E como vai ser Deus sem você Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás, me esquecerás Eu sei que vou perder um grande amor Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diz então Como vai ser Sei que não adianta nem pensar O que eu sinto por você cada dia aumenta mais O que eu sinto por você cada dia aumenta mais Você vai embora Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás, me esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diz então Me diz então Me esquecerás, me esquecerás Me esquecerás, me esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diz então, como vai ser, eu sem você Noite fria e outra vez estou aflito Coração cansado de ficar perdido A felicidade que eu tinha já passou Na falta desse amor eu te encontro na canção Na minha solidão Invento você outra vez pra mim Vou passando as horas com a minha ilusão O fogo da paixão Ainda queima aqui dentro de mim Eu juro, não sei te esquecer Eu juro, não dá pra viver E outra vez eu vou sair, vou encher a cara Na mesa de um bar agora eu sou o cara Que perdeu seu amor E quem me vê na rua pela madrugada Se não me conhecer não vai entender nada Sou carente de amor Apertonado por você Planta Cascavel Noite fria e outra vez estou aflito Coração cansado de ficar perdido Coração cansado de ficar perdido A felicidade que eu tinha já passou Na falta desse amor Na falta desse amor eu te encontro na canção Eu juro, não dá pra viver Eu juro, não dá pra viver E outra vez eu vou sair, vou encher a cara Na mesa de um bar agora eu sou o cara Que perdeu seu amor E quem me vê na rua pela madrugada E quem me vê na rua pela madrugada Se não me conhecer não vai entender nada Sou carente de amor Abandonado por você É fim de estrada pra nós Ai, se me melhor assim Cansei de ser desprezado Largado, jogado Não dá mais pra mim Tô caindo fora Dessa vez eu juro Que não volto atrás Cansei do seu jogo Quase fiquei louco Eu já sofri demais Não tem mais perna O meu coração Caiu na real Seu jogo eu não vou jogar Quando o assunto é amor Eu não costumo brincar É fim de estrada pra nós Vai ser bem melhor assim Cansei de ser desprezado Largado, jogado Não dá mais pra mim Casca, viu? É fim de estrada pra nós É fim de estrada pra nós É fim de estrada pra nós Vai ser bem melhor assim É fim de estrada pra nós Vai ser bem melhor assim Eu caio fora Dessa vez eu juro Dessa vez eu juro Que não volto atrás Cansei do seu jogo Quase fiquei louco Eu já sofri demais Não tem mais perna Não tem mais perna Não tem mais perna É fim de estrada pra nós E não tem mais perna Não tem mais perna O veneno do forró Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei Mas se você tem razão Mas não tem problema, nego Eu te amo mesmo assim Sempre te amei E sei que vou te amar até o fim Fui sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras Por essas palavras que eu falei Mas sei que você tem razão Mas não tem problema, nego Eu te amo mesmo assim Sempre te amei E sei que vou te amar até o fim Foi sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Olhando as estrelas Imagino o brilho dos teus olhos Sozinho no meu quarto Na janela sem poder dormir As luzes da cidade se apagam E eu aqui sem sono Tentando aceitar esses momentos Sem você aqui Coitado de mim Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Procuro um jeito de enganar meu coração A pouco tempo amei outra paixão Mas não deu certo Mas não deu certo Mas não deu certo Porque eu sei que ainda te amo Já chorei e perdi o sono Por você Já chorei e perdi o sono Banda Cascavel Olhando as estrelas Imagino o brilho dos teus olhos Sozinho no brilho dos teus olhos Sozinho no meu quarto Na janela sem poder dormir As luzes da cidade se apagam E eu aqui sem sono Tentando aceitar esses momentos Sem você aqui Coitado de mim Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Procuro um jeito de enganar meu coração A pouco tempo amei outra paixão Mas não deu certo Mas não deu certo Porque eu sei que ainda te amo Por você Já chorei e perdi o sono Procuro um jeito de enganar meu coração A pouco tempo amei outra paixão Mas não deu certo Porque eu sei que ainda te amo Por você Já chorei e perdi o sono Por você Já chorei e perdi o sono Ainda aguardo dentro da minha carteira O seu convite amarelado pelo tempo São muitos anos que eu vivo recordando O triste dia que marcou o seu casamento Passou-se o tempo Hoje como está mudada Só no meu peito que não mudou quase nada Ainda tremo toda vez que eu te vejo Mas aumenta o meu desejo De você ser minha amada Eu sei que um dia você vai ser toda minha Enquanto vida eu te pego esperar A quanto tempo alimento esse sonho Pois sei que um dia ele vou realizar Não foi à toa que escrevesse num bilhete Que o grande amor da sua vida era eu Ainda vejo lá no fundo dos teus olhos Que aquele lindo sentimento não morreu Banda Cascavel Banda Cascavel Ainda tremo toda vez que eu te vejo Ainda tremo toda vez que eu te vejo A quanto tempo A quanto tempo alimento esse sonho A quanto tempo alimento esse sonho Pois sei que um dia ele vou realizar Pois sei que um dia ele vou realizar Não foi à toa que escrevesse num bilhete Que o grande amor da sua vida era eu Ainda vejo lá no fundo dos teus olhos Que aquele lindo sentimento não morreu Leva o cheiro do perfume Meu vício, meu ciúme, tudo que é seu Não deixe nada Não deixe nada Não deixe nada Leva teu abraço, louco, teu beijo Tão molhado, teu corpo suado Não deixe nada Não deixe nada Tudo bem Você quer partir Assim será Assim será Se não há mais motivos Motivos Pra você ficar Pode Leva as marcas do meu beijo em teu corpo Lembranças Noites Guardas Prazer Louco Noites Incansáveis De amor Oh 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 Levo a força que me faz viver Sozinho eu vou tentar vencer A soledão, tristeza e dor De não ter você De não ter você Leva o cheiro do perfume Meu vício Meu ciúme, tudo que é seu Não deixe nada Não deixe nada Não deixe nada Não deixe nada Leva teu abraço, louco, teu beijo Tão molhado Teu corpo suado Não deixe nada Não deixe nada Leva o cheiro do perfume Meu vício Meu ciúme, tudo que é seu Não deixe nada Não deixe nada Não deixe nada Não deixe nada Leva teu abraço, louco, teu beijo Tão molhado, teu corpo suado Não deixe nada Não deixe nada Não deixe nada Não deixe nada Quando você vir me procurar Pode ser tarde demais Eu não vou te aceitar Chega de ficar te esperando E esta dor me torturando Sem saber se vai voltar Você só tem os meus sentimentos Desta vez vou dar um tempo Não vou mais te torturar Tanta mais Foi você quem quis assim E tem todo o meu amor E você nem ligou pra mim Você foi o grande amor da minha vida Mas eu vejo outra saída Nosso amor chegou ao fim Tanta mais Tanta mais Foi você quem quis assim E tem todo o meu amor E você nem ligou pra mim Você foi o grande amor da minha vida Mas eu vejo outra saída O nosso amor chegou ao fim Quando você vir me procurar Pode ser tarde demais Eu não vou te aceitar Chega de ficar te esperando E esta dor me torturando Sem saber se vai voltar Você só tem os meus sentimentos Desta vez vou dar um tempo Não vou mais te procurar Tanta mais Tanta mais Foi você quem quis assim E tem todo o meu amor E você nem ligou pra mim Você foi o grande amor da minha vida Mas eu vejo outra saída Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Tanta mais Foi você quem quis assim E tem todo o meu amor E tem todo o meu amor Arrume o meu amor Arrume a mala e dê o fora Eu não tô nem aí Vai embora Vai embora eu não quero Eu não quero mais você aqui Pegue um voo pra bem longe E nem se lembre de voltar E nem se lembre de voltar Quando você se lembrar de mim Já vai ter outro em seu lugar Não precisa me falar Através dos teus amigos Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo da verdade Que você não me quer mais Eu também estou sabendo Só não gostei de você Ficar me escondendo Ninguém É obrigado Ficar com ninguém Só acho Que foi covardia Você mentir pra mim Tudo bem Seja feliz Seja feliz no seu caminho Que eu vou Procurar o meu Que eu vou Procurar o meu Arrume o meu amor E dê o fora Eu não tô nem aí Vai embora Eu não quero mais você aqui Peguei um voo pra bem longe E nem se lembre de voltar Quando você se lembrar Quando você se livrar de mim Já vai ter outro em seu lugar Banda Cascavel Seja feliz no seu lugar Eu não tô nem aí Vá embora Eu não quero mais você aqui Peguei um voo pra bem longe Peguei um voo pra bem longe E nem se lembre de voltar Quando você se livrar de mim Já vai ter outro em seu lugar Arrume o meu mal e dê o fora Eu não tô nem aí Vá embora Eu não quero mais você aqui Peguei um voo pra bem longe E nem se lembre de voltar Outra vez só vem você com essa história Que quer dar um tempo Que quer dar um tempo Tudo está se repetindo Nosso amor se consumindo Meio a tanto sofrimento Meu amor percebirei Antes de pegar a estrada Decisão precipitada Não vai te levar a nada Pode ser que você volte E não me encontre Te esperando na chegada Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar Pode ser tarde pra nós dois Fica comigo Fica comigo Não se vá Pra não chorar depois Eu não suporto mais viver Com essa tua indecisão Com essa tua indecisão Toma cuidado Eu não sei Eu não sei Eu não sei Te esperando Te esperando na chegada Com essa tua Com essa tua indecisão Com essa tua indecisão Com essa tua indecisão Toma cuidado Pra não chorar Meu amor Eu queria falar olhando em seu olhar Eu não te quero mais E não te quero mais E pedir por querer Sem me arrepender Pra você ir embora Eu queria evitar os seus beijos E ser fria na hora de amar Separar de uma vez de você E nunca mais voltar Mas o meu coração é escravo Desse teu amor Que me obriga a fazer o seu sorro Que só me causa dor Eu queria arrancar do meu peito Esse amor imperfeito Que só me faz sofrer Esse amor é doença sem cura Que me leva à loucura Eu não sei te esquecer Mas o meu coração é escravo Desse teu amor Que me obriga a fazer o seu sorro Que só me causa dor Eu queria arrancar do meu peito Esse amor imperfeito Que só me faz sofrer Esse amor é doença sem cura Que me leva à loucura Eu não sei te esquecer Eu queria falar olhando em seu olhar Que não te quero mais E pedir por querer E pedir por querer Sem me arrepender Pra você ir embora Eu queria evitar os seus beijos E ser fria na hora de amar Separar de uma vez de você E nunca mais voltar Mas o meu coração é escravo Mas o meu coração é escravo Desse teu amor Que me obriga a fazer o seu jogo Que só me causa dor Eu queria arrancar do meu peito Eu queria arrancar do meu peito Esse amor imperfeito Que só me faz sofrer Esse amor é doença sem cura Que me leva à loucura Eu não sei te esquecer Bamba Cascavel Por amar demais é que eu me encontro nesta solidão Por amar demais perdi a paz nesse meu coração Ele faz de mim o que bem quer e eu aceito tudo Ele é o dono do meu mundo Sem ele eu não sei viver Ele sabe que eu amo tanto e que não sou capaz De colocar outro em seu lugar e lhe deixar pra trás Diz pra todo mundo que me quer apenas como amiga Deus me mostre uma saída pra esse homem eu esquecer Esse amor só me tem feito chorar E eu não consigo apagar o seu nome e o meu peito Já tentei, fiz de tudo pra esquecer Mas o que posso fazer de amar demais e o meu peito Esse amor só me tem feito chorar E eu não consigo apagar o seu nome e o meu peito Já tentei, fiz de tudo pra esquecer Mas o que posso fazer de amar demais e o meu peito Ele sabe que eu amo tanto e que não sou capaz De colocar outro em seu amor De colocar outro em seu lugar e lhe deixar pra trás Diz pra todo mundo que me quer apenas como amiga Deus me mostre uma saída Eu não consigo apagar o seu nome e o meu peito Já tentei, fiz de tudo pra esquecer Mas o que posso fazer de amar demais e o meu peito Mas o que posso fazer de amar demais e o meu peito E o meu peito E eu não consigo apagar E eu não consigo apagar o meu peito Eu não consigo apagar o meu peito